O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Esta é uma campanha do Detran. Eu resolvi compartilhar. E tive que essa mesma coisa. Compartilhe. Todos vamos nos divertir nesse final de ano. E pra você que vai viajar, dirija com cuidado pra não ter sofrimento pra você, pra sua família e nem pros outros.